Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sport Beleza. Olá! Muito bem, Catarina, muito bem, ela sabe dizer olá também. Só sei fazer isto, Rui. E chega, e chega, para mim chega. Fica-se aí de pino e para mim chega. Já sabem, já perceberam que hoje o Sport Beleza está num formato um bocadinho diferente. A Filipe Galrão não está, apenas por indisponibilidade horária. Volta para a semana, mas o resto mantém-se. Vamos ter um grande convidado. Se quiserem ver os outros episódios do Sport Beleza, basta passarem no site e na app da Sport TV ou então no YouTube do Maluco Beleza. Mas agora sim, vamos para a apresentação do convidado, que é um grande convidado. Ele nasceu na Alemanha, mas foi campeão europeu por Portugal. Esteve 20 anos no Sporting, mas agora joga de vermelho. Tem 30 anos, mas tem cara e corpo de 20, como já vão poder comprovar. Ah, é como tu? É como um elogio. Muito obrigado, ela sabe como é que mate conquistar. Eu acho que foi um elogio. Hoje vamos ter connosco o grandessíssimo Cédric Soares. Vamos lá embora. Está no ar. Vocês fazem estas coisas, não é? Sim, tem que ser. Está no ar, como é que é? Mais um. Sport Beleza. Ora, muito bem, Catarina. Aí está ele. Cédric Soares. Bem-vindo. Bem-vindo. Descansadinho em casa. Como nós estávamos a dizer, Cédric Soares, o que é que tu fazes? Que pacto com o diabo fizeste tu para manter essa forma física invejável e essa cara de bebê? Que acordo é que tu fizeste com o diabo, rapaz? Olá a todos, antes de mais. Alô, alô. Olá. Sim, eu tento, preocupo-me, claro, com a imagem também pessoal, mas ao fim e ao cabo nós treinamos todos os dias e isso ajuda. A maior parte das pessoas tem que ir trabalhar. O nosso trabalho é fazer desporto, por isso é mais fácil. E há coisas que são genéticas, não é? E depois, ao fim e ao cabo, é o clima em Londres. Venham para a Inglaterra. No frio, isto não envelhece. É o pH da pele, precisa de chuva, não é? O pH da pele precisa de chuva. O mais próximo que temos são frigoríficos e congeladores. Pois é, é o mais próximo. Mas se quiserem também dá. Venham para cá, põem-se dentro de um frigorífico e congelam-se. E ficam novos para sempre. E ficam igual ao nosso Cédric. Olha, nós como é que vamos começar isto? Temos aqui algumas fotografias. Do teu Instagram. E queremos basicamente que tu contextualizes cada uma delas. Está bem? Ok, ok, boa. Então vamos lá. Primeira foto. Começámos em grande. Não, começámos em grande. E como se pode verificar, não é? Forma física e invejável. Isto aqui é onde? Férias? Isso foi neste último verão. Foi nas férias, nas Maldivas. Foi a minha primeira vez nas Maldivas. Parece-me um lugar muito chato para estar, não é? Muito inquieto, não é? Muito inquieto, não é? Muito inquieto, muita gente. Não há nada para fazer. Mas por acaso, dizem que sim. Não, mas foi uma boa experiência. Mas tiveste lá muitos dias? Tive cinco dias. Ah, ok. Cinco dias. Porque mais do que isso, às vezes... É, chateia, não é? É só água e neia. Chateia muito. Doze, três ou quatorze dias. É para disfarçar a minha tristeza. Chateia muito. Tu também has regrado nas férias ou não? Não, faz jeito, faz jeito. Sou um pouco, sou. Eu não como qualquer coisa. Pronto, tenho algum cuidado. Procuro... Também não sou uma pessoa com hábitos onde beba muito álcool ou coma muito açúcar. Eu também não, a partir das outras. Faço também algum desporto. Não, mas eu é porque não gosto. Não é porque nós não podemos. Nas férias eu acho que é para desfrutar ao fim e ao cabo. Mas eu não tenho esse hábito e procuro sempre fazer algum desporto. Gosto. É algo que cresceu comigo. Fazer alguma atividade física. Sinto-me bem. ao fazê-lo. Por isso ajuda. Ajuda depois também no início de temporada não ter que andar com dietas. Não vir um bocadinho mais. Curvado, vá, com curvas. E tu, vimos ali na fotografia tu és tipo Ronaldo fazes não sei quantos abdominais por dia. Estava em dia, não era? Estava, estava em dia. Estava em dia. Não, sabes que eu não sou fiscado. Tudo, eu acredito que na vida tudo é um balanço. E a minha vida desportiva também é um pouco assim. no ginásio eu acredito que tudo é um balanço. Tem alguma, uma base também. Começámos a fazer ginásio na altura no Sporting muito cedo. O que ajuda a teres uma base forte. Mas depois, ao fim e ao cabo, é só algum trabalho de manutenção. O genético também ajuda. e depois também a tua forma de te alimentares. Eu acho que o jogador, o atleta hoje em dia tem muito mais cuidado e muito mais atenção a esse nível para também prolongar ao máximo a sua carreira. A tua filha não se aleja quando adormece aí no peito? Não, ela, por acaso, gosta muito de estar no colo do papá. Como é que tem corrido? Já agora à maternidade, tudo tranquilo? Sim, tem corrido muito bem. Tem sido uma ótima experiência. Tanto para mim como para a Filipe. E sim, tu chegas a casa mesmo quando chegas um dia um bocadinho mais chateado e vês o sorriso da bebê. Ganhas sempre ali uma energia extra, não é? Exatamente. Muito bem. Vamos lá para cima. Olha, eu até passei para o lado na fotografia porque realmente isto nem dá bem para contar. Isto nem é um six-pack. Isto para mim é um ten-pack. Pois está. Agora estou a reparar. Olha a quantidade de traços que isto tem. Pois é, pois é. Vem quase cá até ao pescoço, não é? É isso. Cédric Soares também faz intercessos para o pescoço. É dos filtros. É dos filtros. É dos filtros. Olha, depois conta. Depois manda-me mensagem a dizer qual é que é o filtro que usas que eu estou a precisar e mesmo assim não sei se com o filtro vai lá. Bora lá aqui à próxima fotografia. Aí está ele. Muito cuidado. Já com... Já com quantos anos tinhas aqui? Esta fotografia é a primeira fotografia do teu Instagram, se não estou em erro. Quantos anos é que tu tinhas aqui? Isto foi há... 2012? 9 anos? 10 anos? Pode nem ser 2012, na verdade. Está a poder ter sido... Ah, sim, sim. Exato, exato. Pode não ser 2012, mas eras bem novinho aqui. Eu estive a ler uma entrevista tua. O Paulo Batista diz que... Tu és cliente do Paulo Batista, não é o alfaiate. E ele diz que no meio dos clientes todos dele tu és o que é mais picuinhas. Porquê que ele disse isto? É verdade. Eu acho que... É verdade. Eu não conheço os clientes todos dele, mas... Mas conheço-me a mim mesmo. E eu sou muito chato. Sou chato com a roupa. Porque ele sabe que se ele facilitar ali no fato, se aumentar um bocadinho ali alguma zona nas pernas, se aumentar um bocadinho a zona do casaco, ele sabe que eu vou voltar e vou dizer, isto tem mais um centímetro aqui, tenta lá ajustar isso um bocadinho mais, lá tenta afastar um bocadinho mais. Pronto. Ele sabe que tem que ser igual. Todos os fatos têm que ser iguais, não é? Um dia assim, um dia assado. Então... E não faz sentido, não é? O homem não está a trabalhar este corpo é para se ver depois no fato como deve ser. Sim, tem que estar com uma coisa que saliente a forma física. Claro, como deve ser. Para lá, para cima a fotografia. É um dos teus melhores amigos, não é? O Joãozinho é, por acaso, é. Sou muito chegado ao João. Já joguei com o irmão dele também na formação. Depois acabei por jogar com o João a nível sénior, em mais do que um clube. E também na seleção. É fantástico. Onde é que vocês se conheceram? Estávamos ainda a fazer um treino pré-ébrica. Ou quando? Lembras-te? Eu joguei com o irmão dele desde, sei lá, desde iniciados, talvez. Por isso, desde os meus 14 anos, que eu jogo com o irmão dele. E, afinal, depois acabas por ter relação também com o irmão mais novo, que era o João. Que também já jogava no Sporting. E que mais amigos é que tens no mundo do futebol? Aqueles mais chegados, digamos assim. Tenho muitos. Isso é um bocado relativo, mas não quero esquecer ninguém. Mas eu tenho muitos, muitos. A nível, assim, em Portugal... Parece que agora vai agradecer os outros, não quero esquecer de ninguém, mas... Não, mas é normal, é normal. É, João Mário, o Rui Patricio, o João Motinho, o Enem, jogadores, o próprio André Martins, que jogou muitos anos comigo também no Sporting. Aqui na Inglaterra também já criei algumas amizades. O Reubert, que está no Tottenham, que é o nosso adversário direto. O Tadic, que está no Ajax. Temos muitas... Depois de todos os jogadores da seleção, a maior parte dos jogadores nós ficamos com uma grande relação. Depois de ganhares alguma coisa, conquistares algo, ainda fica... Essa relação ainda fica mais especial. Sim, mais fortalecida, a ligação. Quando ganhas depois qualquer coisa com alguém... Bora lá, aqui à próxima fotografia. E há bifes? Eu só faço perguntas que não fazem sentido nenhum. Ah, bifes! Nós queremos saber se há bifes. Tu não vais dizer, não é? Mas é aqueles bifes... Bifes no sentido em que há picardias. Mesmo até com amigos, quando estão a jogar, e que imediatamente conseguem resolver. Ou seja, que é só ali naquele momento no treino, ou até mesmo no jogo. Isso acontece muito. E discussões mais... Muito, muito. Sim, sim, sim. Eu acho que é positivo, até. Claro. Uma equipa que não tenha confusão não vai ganhar nada nunca. Eu acho que faz parte da competitividade e nos treinos, o querer ganhar. E não é só no treino, depois no jogo também. Sou capaz, se calhar, se nós estivermos a jogar, estamos em clubes diferentes, jogarmos um contra o outro, dentro do campo, é o quê? No ano passado, jogámos contra o Benfica, dou muito bem com o Pizzi, com o Rafa, com os jogadores do Benfica e dentro do campo não há amigos. No final, conversávamos, estivemos juntos, dois lá dentro do túnel, mas dentro do campo é dar o melhor. E sem dizer nomes, lembras-te assim de alguma história... Ou dizendo, isso agora já fica do teu lado. Mas lembras-te assim de alguma história que tenha acontecido? Até com alguém que se tenha depois tornado tua amiga, não há muitas histórias dessas no futebol, não é? Entre mim e o Bruno Fernandes, o ano passado. Podem até ir buscar a imagem. Há um jogo com o Manchester e eu salto numa bola. E eu salto assim com o cotovelo um pouco aberto e pronto, toco um pouco no Bruno. Aí o Bruno começa-se a caixar da cara, a caixar da cara, a caixar da cara, tipo a pedir vermelho, não é? Sim, sim, claro. Tenta a ver se acaba a vermelho. E eu mandei-o para todo o sítio. Eu não vou dizer para onde é que o mandei, mas mandei-o para todos os dias dentro do campo. Mas também... Fui lá e refilei com ele e vê-se na imagem ou a tocar nele e tudo. E depois no túnel, depois no final do jogo, conversámos. Mandámos uma mensagem ou outra, não sei o quê. Ao chorão e não sei o quê. Ao chorão e não sei o quê. É normal, é normal. Porque a tua defesa já foi aqui dito no Sport Beleza, já não me lembro porque o jogador, que o Bruno Fernandes era dos jogadores que mais se queixava em campo. Atenção. Ah, bom, bom. Mais um para ajudar. E nós queremos que o Bruno Fernandes faça o nosso convidado. Bruno, nós queremos que na mesma aqui pode chorar. Não é Bruno, é o chorão. O chorão, o chorão. Exato. Ele pode se vir defender. Não, as jogadoras são completamente diferentes dentro do campo e fora do campo. Há vários casos mesmo. O Bruno é um deles. O Bruno dentro do campo. Mas o que é que é muito mais agarrido e depois fora do campo é tranquilo. Exatamente. E não é só ser agarrido. Nós dizemos um pouco, pronto, tentar usar o máximo das regras possíveis, não é? Ele aqui ao fim e ao cabo estava a tentar que eu fosse expulso, mas essa ia ganhar vantagem disso, não é? O caso do próprio João Pereira, que vocês sabem, que eu também joguei com o Joãozinho, que é excelente fora do campo, uma grande pessoa. E as pessoas tinham aquela imagem que ele era dentro do campo, não sei o quê, a roceira ou assim, ou sabe? E tentava sacar vermelhos, não sei o quê. E depois dentro, fora do campo, é fantástico. É um doce. Mas fora do campo. É quase um bombom. Vamos lá aqui à próxima fotografia. Oh! Estão queridos, estão queridos. Para quando eu me corto igual, sério. Já vi o que a minha mãe me fazia. Já falei muito com ela por causa deste cabelo. Todos passámos por isto. Acho que todos passámos por isto. Todos passámos por isto. Eu também levei com um corte deste. Levaste com um corte deste, Catarina? Não. Então se não levaste... Eu sou uma menina. Então passemos à próxima fotografia também. Não tenho esta feira. Mas as meninas eu acho que também houve uma altura. Essa é com o meu irmão. É o meu irmão. Sim. Estavas a dizer, quem era o teu irmão? É o meu irmão. Vocês têm uma relação muito chegada, não é? Ele é mais velho. Sim, muito chegada. Ele também sempre pode vir cá. E também há fim de acabar comecei a jogar futebol, porque ele também já estava no Sporting e eu depois comecei a jogar por causa dele. Qual é a diferença de idade? E apanhámos-nos muito. Três anos. Temos três anos de diferença. Mas que importância é que ele teve na tua carreira como jogador de futebol? Muita. Ele continua a acompanhar quase diariamente e falamos sempre após os jogos. Confio muito também na opinião dele. Acho que é uma pessoa que percebe muito futebol. E ao fim e ao cabo, acaba sempre por me ajudar e também me dá na cabeça quando é preciso criticar. O que é que ele já te disse? O que às vezes custa. Quando ele diz que hoje não gostei. Estiveste mal. Simples. E tu aceitas bem? Epá, dependendo dos jogos. Dependo dos jogos. Pode haver aqueles dias ou aqueles momentos. Diz, diz, diz. Outras vezes tento justificar. Outras vezes não simplesmente falamos amanhã. Chega, olha, hoje não estou para isto. Olha, falamos amanhã. Hoje não estou para isto. Bora lá aqui à próxima fotografia então. Onde está o Cédric? Exatamente. Onde está o Wally? O Wally não quer a de vermelho, aqui é a de verde. Tenho que aproximar aqui. És o do meio, não? Estou aí no meio. Qual? Estou do meio em baixo. Na fila de baixo? O que está no centro? É o do centro em baixo. Ah, cabelinha à tigela da outra fotografia. Claro. Nós viemos a ir logo pelo cabelo. Isto é o quê? As escolinhas do Sporting? Isso é as escolinhas. Eu estava há dois anos no Sporting, ou seja, tinha para aí agora nove anos. Oito, nove anos. Na fase em que as escolinhas eram em Lisboa ainda? Isso é no campo 2 e 3 ao lado do estádio antigo. Ok. Eu pertenço mesmo aí à Velha Guarda, como consegues ver. Esses campos já não existem há muitos anos. E era difícil, muitas vezes, fazer essa gestão, Cédric, porque tu moravas no Montijo, não é? Ou seja, era difícil todos os dias fazer esse caminho em busca de um sonho para um dia mais tarde conseguir ser jogador de futebol profissional? Enquanto os campos foram aí, era mais fácil, porque eu estudava aí ao lado, no Colégio Alemão, e era 5 minutos a pé, e depois fazia, pronto, e acordava muito cedo, ia do Montijo para aí, e voltava ao final do dia. Mas quando mudaram as... houve a remodelação e fizeram um novo estádio de Sporting, e mudaram as escolinhas para Pinamanique, aí complicou. Porque eu tinha que apanhar o autocarro, passar em zonas menos boas de Lisboa, e por vezes muito jovem, com 9, 10 anos, ter que passar por algumas situações, por vezes era complicado. E depois chegava muito tarde a casa, jantava, tipo, 9 e meia da noite, e de manhã às 6 da manhã estava a acordar outra vez. Mas sim, foram bastantes esforços, mas que valeram a pena. É preciso querer muito, não é? Só voltando aqui à fotografia, que jogadores daquela fotografia é que deram em profissionais de futebol? Consegues identificar algum? Deixa-me só... vou só aqui aproximar. Um bom zoom. Há alguns que jogam em 2ª Ligas, o Luís Almeida, o Kikas, que é mais conhecido por Kikas, jogou comigo muitos, muitos anos, e o Mauro Antunes, é um ano mais novo do que eu, mas também está em 2ª Liga, penso, ou 2ª B. Ele está no Bolonenses, o novo Bolonenses, não é o Bolonenses. Sim, é o Sado. Que está na 1ª Liga, o outro. Acho que é só. Ainda privas com alguns deles ou não? Por isso, por causa desses dois, tenho boa relação com ambos. O Kikas fez a formação toda comigo, exatamente. Mas o Mauro Antunes é um ano mais novo, costumo lhe dar alguns pares de botas, que eu calço uma número de botas e temos boa relação. Olha, eu também calço o teu número. Bom, vamos à próxima. Amigo, tu pinchas. Oh, tu pinchas. Foi subtil, esta foi subtil. Mandei e pedi logo a próxima fotografia. Vamos à próxima. Última. Ah, eu tenho aqui uma pergunta para esta fotografia. O que é que é mais difícil? Ser jogador de futebol profissional ou vestir estas calças? Essas calças são super elásticas. Ah, tem elastante. Super fácil de vestir e desvir. Ok, portanto estas são mais fácil. Tem elastante. Ah. Super confortável. Isso é em Londres. Vamos almoçar. Fui almoçar aqui com a minha pipoca e depois chegamos. Ela tirou essa fotografia. Bom, tu agora passas vários dias da tua vida em Londres, não é? Sempre com este clima assim meio chuvoso. Costumas dar muito passeio. Olha, para uma malta que quer ir a Londres, tu que agora passas aí muito tempo, sítios para visitar. Nossa. Agora temos o momento, o guia turístico, Cédric Soares. Vá aos pontos turísticos que Cédric aconselha. Quais é que são os sítios preferidos? Teus. Acho que Londres realmente, pá, em termos de restaurantes é fantástico, tens uma experiência fantástica, acho que vale a pena, se quer um bom serviço e boa comida. Depois tens os teatros, que há os London shows, que há diariamente em Londres, que são fantásticos. No caso do Michael Jackson, o show do Lion King, o Aladino, o Storm, coisas assim. Harry Potter. E já foste ao mandamento tu só. Qualquer um que vá, Madame Tussauds, muito bom. E após tiraste a fotografia clássica com um tipo qualquer conhecido e depois fizeste a legenda, vejam quem pediu a foto comigo. Estou chorar aí, chorar aí. Vai chamar a Filipe. Ah, pausa. Então vai. Então, tens aí a fotografia de Madame Tussauds, claro. É aquela que tiram naquele táxi imaginário. É um bocadinho mais fácil. É quando... Ai, não é a parte final? Não é a parte final, quando acabas a visitar. É a parte final. É, exatamente. Mas calma, nós passámos uma vez e eu não me apercebi da câmera. Então fomos lá tirar outra vez. Se reparar, estamos super preparados. Mais para a esquerda, deixa-me ver. Isso, para a tua esquerda. Sim, estás... O que é isto? O que é que eu estou aqui a fazer? Esta sim é a verdadeira foto. Está para a idade desprevenida. Mas aquilo não está sempre a mudar. Eu tinha a ideia que aquilo não é sempre igual. Ou este táxi há sempre. Eu não sei. Eu só fui... É que eu fui lá e não tirei foto do táxi. Agora estou triste. Não sei. Eu só fui lá uma vez. Mais um motivo para voltar lá com as sugestões do Cédric. Mais sugestões? Tens mais sugestões, Cédric? Só restauração. Eu acho que vale mesmo a pena. Restauração tem imensa coisa boa. Imensos asiáticos, italianos, de qualidade, coisa assim. Português não há nenhum. Pá, fazer aqui um... Olha, está aí um negócio, não é? Português top. Pronto, fica aí uma ideia de negócio. Há alguns, há alguns em... Noutra zona, em Voxel. Mas são aqueles restaurantes mais do dia-a-dia, não é? Não é... Não estou a falar, assim, de zonas meio-fair, centro de Londres. Estamos a falar já de uma zona à volta de Londres. Qual é que foi a grande diferença que tu encontraste depois de mudares de Lisboa para Londres? O tempo, o clima. As pessoas também são diferentes. As brincadeiras dos ingleses e brincadeiras dos portugueses são completamente diferentes. As piadas, o nosso humor, digamos assim. Agora já consigo entendê-los. Sim, sim. Ao início não consegui entender o humor deles, mas já... Agora já estou lá cá há bastantes anos. Nós somos um bocadinho mais calorosos, é isso? Nós, portugueses? Sim, as nossas piadas são diferentes. Os portugueses são... As nossas piadas são parecidas às piadas dos espanhóis, às piadas dos italianos. O humor é idêntico. Não sei porquê. Mesmo no futebol, as piadas... Bates mal na bola, dizes, ah, a bola estava vazia, não é? Tipo, coisas assim. Os portugueses brincam muito assim. Os ingleses não, não percebem. Tu mandas essa piada e eles... Não há reação. É porque eles não entenderam o humor. Agora deixa-me perguntar-te uma coisa. Estavas aí a falar em bater na bola. Tu já alguma vez fizeste aquele número? Bates um livro. A bola vai para o canteiro ou vai para a quinta mais próxima. E tu olhas para o chão e ficas assim para a relva. Foi a relva, pá. Já fizeste esse número ou não? Já. Sempre. Eu acho que sempre bates mal, olhas para trás e olhas para a relva para ver se estava lá algum buraco ou fazeste alguma zona que não vias. E até dás um ponto de pé na relva mesmo para dizer forro, pá. É isso. Pé, esta relva é menor. Olha, até deixei aqui cair a garrafa de água. Bolas, pá. Esta relva... Às vezes é só mesmo falta de qualidade, não é? Olha, agora vamos aqui passar um bocadinho à entrevista. Já escrevemos um bocadinho o teu Instagram. Ainda agora falámos que tu vais de Lisboa para Londres, mas tu primeiro vais de Alemanha, vens de Alemanha, vens da Alemanha para Lisboa. Sentiste? Estava aqui com alguma dificuldade. Vens da Alemanha para Lisboa. Tu com dois anos vens para cá. Que traços germânico é que tu mantens na tua personalidade? Os meus pais cresceram na Alemanha durante muitos anos. Ou seja, fizeram a escola lá. Logo por isso, tu queiras ou não, tens sempre alguma influência alemã em termos de ensino em casa, em termos de educação. Depois também fiz a escola alemã em Lisboa, o que ao fim e ao cabo acaba por ajudar também nesse vinco à Alemanha e a tua personalidade acaba por também ter essa influência alemã, que é do rigor, do profissionalismo. Sabes que os alemães metem o trabalho basicamente à frente de quase tudo. Sim. E os teus objetivos pessoais acabam por, em termos de trabalho e objetivos profissionais, acabam por ser o teu maior foco. Você acabou por te ajudar, não é? Acabou por me ajudar bastante. Mas sim, eu sou muito patriota, tenho muito orgulho de Portugal, de ser português, porque eu não tenho dupla nacionalidade, sou completamente português e tenho muito, muito orgulho disso. E quem me conhece aqui de Londres sabe, porque eu estou sempre a falar de Portugal e do que é bom a comida e as pessoas e o clima e visitem Lisboa e visitem Portugal e visitem Algarve, Porto. Então, eu tenho uma pergunta. Acho que o nosso país é rico, super rico. É tudo bom aqui. É tudo bom. É tudo bom. Até as pessoas cá estão, são todas boas. Mais ou menos, mais ou menos. Eu tenho uma pergunta, diz-me. Tu és português, ok? Não, batas na mesa. Não batas na mesa, diz-me. Tu és português, certo? Parece-me a dizer uma cena bem complexa. És português, certo? Não, agora a sério. Quando não torces por Portugal, ou quando não estás a jogar por Portugal, torces por quem? Torces pela Alemanha? Parece uma coisa que... Porque eu vou explicar. Sério, tenho só que dizer uma coisa, que é, ele para de bater na mesa para bater nas pernas. E está fazendo... Eu não consigo concentrar. É um tico, eu sou muito específico. Fale-me a Galarão. Como é que tu consegues concentrar-te com este jovem? É aquele teu... Eu gosto de falar com o corpo, sabes? É verdade. Gosto de falar com o corpo. Cedra que responde. Vamos falar de coisas a sério. Diz-me. Não, estava a dizer que eu torço-me por Portugal. Se a Alemanha... Eu, pá, tenho essa ligação de falar alemão e gosto de saber falar alemão. Uso praticamente todos os dias também no balneário, mas eu não vou torcer para a Alemanha. Acho que nesse aspecto só torço mesmo por Portugal. Se beneficiar Portugal, quer que a Alemanha ganhe. Mas se não beneficiar, não... Interesse é Portugal, é isso? Eu sou sempre a favor de quem joga... Interesse é Portugal. Além de... A seguir a isso, é quem joga bom futebol. Eu sou muito de apreciar e de ganhar quem merece, quem trabalha para isso. Claro que isto no futebol nem sempre é assim. Tem um isto, agora tem um... Há várias coisas, mas gosto de apreciar uma equipa que joga em futebol e normalmente se Portugal já não estiver envolvido na prova, então irei torcer para a equipa que eu acho que está a praticar o melhor futebol e que merece. E ainda te lembras o que é que sentiste aos 19 anos quando te estreias pela equipa principal do Sporting? Lembras-te da sensação? Lembro-me, estava bastante nervoso, como é normal, porque houve de facto essa preparação, eu sabia que iam estrear naquele jogo, já tinham passado, já estávamos se calhar um ou dois meses dentro da época e acabou por correr bem, eu joguei numa posição até que não é habitual, eu estive em direito, o Abel Ferreira jogou lateral direito e acabou até porque correu bem o jogo, mas estava bastante nervoso, lembro-me que é uma sensação incrível entrar em campo, tudo parece diferente de repente. De repente o sonho concretiza? O estádio, as pessoas, sim, mas a dimensão, tu parece que não te consegues imaginar bem ali em campo, tudo parece maior de repente, já jogaste a tua vida toda em campo de balões e depois de repente, pá, é tudo diferente, mas foi uma sensação incrível. Foi pelas mãos do treinador Paulo Sérgio, foi pelas mãos dele que tu te estreaste. Tu tens alguma palestra que tenha sido marcante para ti? Porque eu acho que os treinadores, não só o papel tático e estratégico, às vezes também têm que ter aquela ligação mais humana aos jogadores. Tu lembras-te de alguma palestra que tenha sido motivadora e importante da tua carreira? Uma coisa que te tenha marcado pelas mãos de algum treinador? Tenho vários, Rui. Tenho vários. Mas falando só do Paulo Sérgio, muito rapidamente, agradecer também pela oportunidade, acho que foi super importante ele ter acreditado em mim, eu tinha 19 anos, ele tinha outras opções para aquela posição e ter ficado comigo e depois ter me dado a oportunidade. ajuda bastante o facto de ter começado no Sporting. Em relação à tua questão, tenho várias palestras que me marcaram. Uma do Fernando Santos, que acho que é de facto uma marcante, já na seleção ganhou o Euro 2016, acho que é em 2015, na sua primeira palestra, eu estava lá, ele entrou no estágio, juntámos-nos e disse, vamos ser campeões da Europa. Por isso, essa palestra foi de facto uma palestra que me marcou, acho que ainda era em Óbidos, na altura, o estágio, foi o último estágio que fizemos em Óbidos, da seleção A, e foi uma palestra que me marcou, geral. Depois tenho outras várias, não é? Tenho uma também na formação, quando mudaram de posição, o facto de mudar de posição, eu não queria compreender isso e foi importante ter essa palestra com o ministro Luís Dias, na altura, ajudou-me bastante também a perceber que se calhar ia conseguir vingar nesta posição, talvez a direito mais facilmente. Também foi importante. Mas tenho várias, tenho várias coisas a nível pessoal, a nível sénior, que me ajudaram, ao fim e ao cabo, na carreira, momentos menos bons, momentos também bons, em que tive a sorte de ter treinadores com grandes qualidades, humanas também, que fizeram a diferença. Mas também aprendes com as pessoas que, ao fim e ao cabo... Que te criticam. Criticam aqui, está em traspas. Exatamente. Ou seja, aquilo que eu te... Tive uma carreira... Diz, diz, diz. A ferros. Eu tive uma carreira a ferros. A minha carreira não é assim, uma carreira sempre risonha. Tive sempre que lutar muito pelas coisas que atingi na minha carreira. Por isso tenho muito orgulho do que consegui atingir. Continuo a querer sempre mais, o que é normal nos humanos. Sim. Mas... Mas gostou muito em alguns momentos. Tive que passar alguns momentos em que não jogava, muito apoio familiar, ter que conter a oportunidade de estar bem, mudar imagens, por vezes que havia alguma crítica em relação a mim como jogador e ter que mudar essa imagem. Houve alguns momentos menos complicados. Depois de haver treinadores que de repente vêm e dizem Ah, este lateral com 1,72m não é para mim? É muito baixinho. Ou... E as pessoas assim, não é? Sim, imenso. Chega o treinador e diz, não, o lateral para mim tem que ter 1,80m. Mas há situações em que, ou seja, tu dizes que não tiveste uma carreira risonha nesse aspecto, mas há jogadores que tenham tido uma carreira em que todos os treinadores apostaram sempre neles? Nunca tiveram essa situação de ter o treinador não apostar, por algum motivo? Não, mas há jogadores que sobem de uma forma mais rápida e que também têm qualidade, claro, mas por vezes têm outro tipo de oportunidades ou simplesmente foram de forma mais direta para clubes grandes, em termos de marketing, hoje em dia o marketing, acho que o marketing no futebol é uma coisa gigantesca e importantíssima e que faz muita diferença por vezes para os clubes grandes contratarem alguns jogadores, esse tipo de marketing. E lembraste-te de algo assim? Diz, 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 diz. Diz, diz. Tu tens algumas palavras que te foram ditas, que na altura, se calhar tu entendeste um bocadinho como forma de crítica, mas que agora uns anos depois tu pensas, ok, isto fez sentido, recordas-te de algumas? De treinadores, dizes? Sim, sim. Tenho uma do Paulo Bento, não queria referir nomes, mas tenho uma do Paulo Bento e do Pedro Barbosa, algumas fazem sentido ou não fazia sentido? Tenho a do Pedro Barbosa que gostou-me um bocadinho, eu nunca disse isto a ninguém, mas vou referir aqui. Houve um período que eu tinha mais anos de contrato, de formação, de profissional já, do que os outros todos jogadores da formação. Eu era júnior e estava a treinar nos séniores e o Pedro Barbosa chamou-me, que era o diretor desportivo e na altura quis-me reduzir um ano como profissional de séniores. Eu tinha três anos, penso, e ele quis-me pôr dois anos. Era assim, vai, custou-me muito, não é? Claro, claro. Porque eu tinha 16 anos, 16 anos, 17 anos, ganhava nada. Tínhamos financeiros e não era esse dinheiro que o Sport tinha para o papá que ia fazer a diferença. Pai, custou-me bastante. Hoje em dia conheço, dou-me bem com o Pedro, falo, olá, boa tarde, bom dia, o que for, se for precisar alguma coisa, claro, mas na altura custou-me. Mas depois houve críticas do Paulo Bento, na altura do cruzamento, que eu tinha que melhorar em alguns pontos de cruzamento. Eu comecei, todos os dias eu levei aquilo muito a peito, comecei a trabalhar nisso e acho que melhorei bastante. E depois tive outros treinadores que me diziam que era o melhor jogador que eles já viram a cruzar, que é o caso do Paulo Sérgio. Por isso, isto depois também varia independente de opiniões e de treinador para treinador. Mas sinto que a crítica me fez também evoluir, não é? Em que tu vais para lá, faz para o treino e começas a caprichar, a querer evoluir naquilo, ver como é que ganhas de bater na bola, a tua posição corporal, etc. E só assim é que faz sentido, não é? Acho que foi. Até porque só assim é que melhoras e consegues chegar... Sim, e hoje aqui no Arsenal eles costumam, nesse aspecto, por exemplo, de cruzamento, elogiar, porque... Pronto, são dos mais persistentes, mais... em termos de cruzamento, mais... como é que se diz? Semelhantes, sempre. Consistentes. A palavra não está a sair, mas consistentes ao nível de cruzamento. Olha, e tu estavas a falar disso, o jogador tem maus momentos, o jogador depois tem bons momentos, é uma coisa muito volátil, hoje o jogador está bem, amanhã não está, hoje o jogador é um herói, amanhã já é o vilão. Como é que tu ligas capas de jornais? Nem sequer lês, não ligas, ou isso acaba por te... sei lá, por te sensibilizar de alguma maneira, não é? Eu, quando era mais jovem no Sporting, acabei por... tive um jogo que me correu menos bem e pronto, fiquei um bocado rasgado no jornal e na altura foi a primeira vez e eu lidei um pouco mal com aquilo e a partir daí deixei de ler jornais, simplesmente deixei de ligar um pouco a opinião jornalística e pública. Claro que as coisas chegam-nos na mesma, tu não queres ver, mas o teu amigo diz-te, pô, ia vir no jornal, deram-te isto, ou até olha... Acaba sempre por chegar, não é? Para o bem e para o mal, acaba-te sempre por chegar. Quando é para o bem, toda a gente lida bem com isso. Quando é para o mal, no Instagram, quando a equipa perde, tu até podes sentir que estiveste um bom jogo. A equipa perde, pá, tens de perceber que uma grande parte da população tem uma opinião futbolística completamente diferente das pessoas do futebol, mesmo se dentro do futebol a opinião é tão variada, imagina-se a Briso Leckner. Sim, sim. E nesse caso os mídias... É completamente abstrair disso e ignorar ao máximo. Pois, é o que eu faço, é ignorar ao máximo, não focar nisso, controla-te nas coisas que podes mudar e ao fim e ao cabo é isso. Mas um bocado no seguimento daquilo que tu estás a dizer, os mídias, portanto, podem contribuir negativamente para a carreira de um jogador. Afetam-te psicologicamente, depois isso vai-se refletir nos treinos, nos jogos... Eu diria uma grande, grande porcentagem hoje em dia, então... Podem quase destruir a carreira de um jogador, não é? São muito, muito, muito importantes. Para o bem e para o mal. Acho que os jornais, quando querem dar moral a algum jogador, dão. E quando querem valorizar um jogador, valorizam. Mesmo que o jogador tenha qualidade, indiscutível, mas por vezes... Isso acontece, para também facilitar, por vezes, algumas transferências e acho que é muito importante a opinião dos mídias. E tu tens conhecimento, não precisas dizer nomes, mas tens conhecimento de algum jogador que se tenha sentido realmente afetado psicologicamente, quase até, se calhar, chegando a uma depressão, por causa de jornais, daquilo que lê, daquilo que ouve, daquilo que vê. Tu conheces algum caso disso? Tenho, tenho, tenho. Alguns, sim. Conheço, joguei com alguns que ligam muito à opinião pública. Eu faço o meu papel como colega de equipa porque eu também, por vezes, sou criticado e por vezes sou elogiado. E eu tenho que lhe dar sempre, às pessoas que por vezes deixam afetar por isso, o máximo da minha experiência possível como atleta e como profissional. É dizer que, ao fim e ao cabo, o que vai conseguir mudar a imagem que essas pessoas têm é... Somos nós, somos nós individualmente e, nesse aspecto, ninguém nos pode ajudar. Somos nós que chegamos dentro do campo, somos nós individualmente que estamos lá dentro do campo. Claro que se a equipa ganhar a tua imagem é melhor, exatamente, é melhor. Mas és tu que tens que sair desse buraco sozinho. És tu que tens que ir lá e ter a mesma personalidade que tiveste quando as coisas correram mal ou quando as coisas também correram bem anteriormente. Ter a mesma personalidade. Seres tu próprio como jogador. Não é perderes a oportunidade ou simplesmente deixares que a crítica te vença e deixares que isso influencie a tua vida. Coitadinho de mim, agora falam mal de mim e a imagem é isto. Pronto, claro que há sempre outros jogadores que têm melhor imagem do que outros, o marketing deles é mais forte do que há alguns. Eu nunca fui um jogador muito de ter grande marketing, mas, sinceramente, fiz a minha carreira, consegui sempre os meus objetivos, sempre trabalhei para eles, bem ou mal. Demorei um pouco mais, um pouco menos, mas... Conseguiste chegar lá. Sempre muito focado e isso faz a diferença, faz a diferença. E um jogador de sucesso como tu, conselhos é que tem para os mais novos, para quem esteja agora a começar no mundo do futebol e queres chegar ao nível de um Cédric Soares, ou mais alto nível, portanto? Ao fim e ao cabo é dizer-lhes para acreditarem que é possível, terem primeiro o objetivo bem traçado nas suas carreiras, saber onde é que querem chegar, acho que é importante ter esse objetivo e depois é trabalhar para isso todos os dias, que isto não acontece por acaso. É todos os dias, é preciso um grande esforço e depois desfrutem, que isto ao fim e ao cabo passa rápido e desfrutem deste trajeto porque é bonito. Agora, vamos só aqui, antes de passarmos para a segunda parte da conversa com o Cédric, vamos só aqui a três perguntinhas por parte dos seguidores do Sport Beleza, não é, Catarina? Vamos, sim, tenho perguntas para ti Cédric, não são minhas, são esta primeira, é do Rodrigo.Oliveira. Sentes saudades do Sporting? Como viveste o título do Sporting? Sinto, sinto, claro. Acho que o Sporting, passei tantos anos no Sporting, me viu crescer, me deu tanta coisa como jogador e como pessoa. Tenho uma excelente ligação a todos os profissionais de Sporting, trabalho com o próprio presidente, por isso tenho um carinho muito, muito grande e vivi o título como um adevo de Sportingista. O meu irmão foi para o Marquês Futejar e eu acompanhei aqui de Inglaterra, mas sim, tenho que falar. Muito bem. Vamos à próxima. A próxima pergunta é do tiago.machado18 e ele é curioso, Tiago. Vocês dizem 18, não é? Claro, Catarina. 18, como é óbvio. 18, desculpem lá. É o 8, não é 8. Cheio, não vamos falar deste assunto. Quero saber se tu tiveste peso na contratação do Nuno Tavares e já agora Cédric, pergunte a minha, dizes 18 ou 18? Queremos imenso saber. 18. Oh, muito clara desvantagem aqui. 18 é o pessoal do Norte. Ela é de lá, Guimarães. É verdade. Ui, lá de cima mesmo. Ui, a gente controla o Guimarães de duas, a gente diz, ui, ele diz lá, ui. Vamos falar sobre a contratação do Nuno Tavares. Não tive peso na contratação do Nuno Tavares, mas deu-me bastante bem com o Nuno, acho que é um excelente jogador, chegou para acrescentar, para ajudar e tenho também tentado ajudar o Nuno da melhor forma possível na adaptação à Inglaterra e acho que tem corrido bastante bem. E há treinadores que de vez em quando vão ter convosco para satisfazer algumas curiosidades sobre os jogadores? Olha, por exemplo, Cédric, neste caso, seriam jogadores portugueses. O que é que achas deste? O que é que achas daquele? Contrato? Sim? Não? Talvez? Claro, claro. Claro que sim. Perguntam. Por acaso sobre o Nuno não me perguntaram porque se calhar decidiram buscar o Nuno e nós já não estávamos em época. Sim. Ou já não estávamos a ter época, estávamos de férias. Senão, se calhar, teriam-me perguntado. Porque acontece com muita regularidade, não é? Se eles tiverem interesse em algum jogador, que nem sempre as coisas acabam por se contratizar, acontecer, não é? As coisas, por vezes, concretizar, por vezes são... É só o primeiro passo, saber como é que é o atleta, saber se ele é profissional, saber como é que trabalha, o que é que nós achamos dele. Mas a partir daí, depois, é entre clubes, etc. Mas essa primeira abordagem, sim, acontece bastante. Se te perguntassem se deveriam contratar o Ronaldo, dirias que não? Não tem competência. Melhor do mundo, não. Bora lá, a próxima pergunta. Ruiz Imanes, por acaso, temos uma pergunta, mas já falámos sobre isto, que é do Cristiano Shell by 23. Ah, já sabemos, já foi. Já sabemos, Cristiano. Aliás, mais, nós até te demos dicas para tu, Isa Londres, coisas para tu visitares. O Cédric é muito nosso amigo. Por isso, já terminaram as perguntas dos seguidores do Sport Beleza. Muito bem, Catarina, voltamos então a Cédric Soares. Ah, muito bem. Muito bem. Portanto, podem estar... Depois desta indicação do Marco, podem estar atentos às perguntas no Instagram da Sport TV para poderem fazer então perguntas a todos os esportistas que vão passar nos próximos episódios do Sport Beleza. Vamos então agora aqui passar a Cédric Soares, um homem internacional, muitas internacionalizações pela nossa seleção. Euro 2016, Cédric Soares. Conta-me essa experiência. Todos vivemos aquilo, mas tu é que estiveste lá. Como é que foi viver a vitória no Euro 2016? Foi fantástico, porque acima de tudo foi num país que está cheio de portugueses. Tivemos um excelente apoio. Também tinha lá a minha família em todos os jogos, o que ajudou bastante. Afim, a cabo, nós íamos jogo a jogo, jogo a jogo. E nós começámos a acreditar naquilo, começámos a acreditar que era possível. E depois eu estava a discutir com a Filipe sempre, mas nós não podemos marcar férias, porque nós não sabemos quando é que acaba, quando é que se vamos à final, se não vamos à final. Estávamos sempre às férias, não é? E a Filipe, eu quero ir de férias, mas também quero que Portugal ganhe. Realmente. Estamos no meio desse dilema. Exatamente. Não, mas nós podemos ir à final. Isto realmente pode acontecer. E começámos a acreditar. E foi num jogo da Croácia que acho que faz aquilo que ganhamos o jogo da Croácia e começámos cada vez mais a acreditar naquilo. Foi fantástico, foi incrível. Acho que também vivemos como um adepto, não é? Ao fim e ao cabo. Mas ao mesmo tempo, cada jogo que nós ganhávamos, eu chegava, lá está, para o bem. Eu chegava cá, eu chegava ao hotel e tínhamos umas 600 mensagens pessoais, não é? Eu estou a dizer mensagens pessoais de amigos pessoais. Telemóvel quase explodiu de multiplicações. Não é adesão. Não, vocês não estão a perceber. Ou seja, estou aqui, eu fazia um jogo no Southampton e ninguém via. Não podias ter estado até melhor do que na seleção, mas ninguém via. E depois fazias um jogo ao nível da seleção e no europeu. E era encarado de uma forma completamente diferente, como um herói quase. Nós todos éramos os heróis portugueses e foi de facto fantástico. É uma sensação. Esse foi um sonho concretizado. Que mais sonhos é que tu tens no mundo do futebol? Gostava de voltar a jogar na Champions League, já joguei, mas gostava de voltar a jogar com mais regularidade na Champions League. Acho que no clube com o Arsenal podemos lutar por isso. E depois ganhar um campeonato. Ganhar um campeonato, a nível sénior nunca ganhei, além do europeu, nunca ganhei um campeonato de uma liga. Liga portuguesa, Premier League, sei lá, outra liga no outro país. Mas que seja uma liga importante. Acho que a prémia era de facto incrível. Mas quem sabe. Vamos ver. O futebol lá é mesmo vivido. Não que nos outros países não aconteça, mas é mesmo vivido intensamente. Só fazendo aqui um rewind à seleção. Tu dizes numa entrevista à Inglaterra que o Euro 2016, a vitória no Euro 2016... Já ia bater na mesa outra vez. Eu ia dizer... Olha, eu controlei-me tanto, Rui Simões. Pronto, agora eu não vou bater na mesa, nem nas pernas, nem no ar. Muito bem. Mas tu dizes numa entrevista que a vitória no Euro 2016 tornou-te melhor pessoa. Porquê? Eu acho que... Eu acho que a vitória no Euro 2016 é um combinar de sensações e também de... Mission completed. Como é que eu ia te explicar isto? Tipo... Atingires o que... Sim, sim. Atingires o teu objetivo. Comissão cumprida. Atingires o teu objetivo também a nível pessoal, não é? É de facto conseguir jogar, ser um jogador importante também na seleção. Claro que todos os 23 foram, mas eu também fazia parte desse grupo. E depois atingir esse objetivo em termos coletivos e ganhar algo pelo teu país. Ganhar algo pelo teu país é especial. Não é porque tu vais ficar mais rico em termos financeiros. É algo que tu sentes. Porque tu sentes quando um português te critica, tu sentes a dobrar. Quando um português te te elogia, tu sentes a dobrar. Quando tu marcas por Portugal, sentes a dobrar porque é o teu país, é onde tu cresceste, é o teu povo. E ao fim e ao cabo tu ganhas algo pelo teu país e isso torna-te... Há um alívio, não é? Porque tu conseguiste atingir um dos grandes objetivos da tua carreira, se não o ponto mais alto. E é de facto especial e ao fim e ao cabo tu... É uma emoção. E foi especial. Tu não sentes isso quando estás a ver os jogos? Eu ainda me lembro bem. É tipo, é friado nacional. Para tudo, não é? Diz lá, o que é que o Éder disse? Ah! Hoje é friado! Ah! Ah, não podes dizer. Eu lembro-me bem, eu estava em Almada a ver o jogo. O Éder marcou o golo. Eu tinha uma cadeira de plástico à minha frente. Olha, não sei. Peço desculpa. Partiste? Não parti, mandei a cadeira ao ar, éramos todos em cima uns dos outros. Ai meu Deus, eu fui tão festejar de casa, festejar toda a noite. Mas é mesmo uma sensação única, a vitória no Euro 2016. Cédric, antes de acabarmos, antes de irmos para o desafio que nós temos preparado para ti, e futuro? O que é que tu gostavas de fazer depois de ser jogador profissional de futebol? Queres continuar ligado ao futebol? Jogar pádel. Jogar pádel. Mas eu acho que aí é mais amador. Eu acho que ele gostava mesmo, sei lá, treinador, e gostavas de continuar a ficar ligado ao futebol de alguma forma. O que é que gostavas de fazer? Sim, eu tenho o objetivo claro que gosto de fazer alguns desportes, jogar pádel é uma delas, mas gostava de tirar o curso de treinador e continuar ligado ao futebol. Gostava de poder vir a treinar uma grande equipa e ter esse tipo de oportunidade também. Vamos ver o que é que o futuro reserva. Isto é uma incógnita sempre quando falamos ao nível do futuro. Mas sim, depois do futebol é esse o meu objetivo. Olha, nós estamos a torcer por ti e vamos torcer pelo clube que ele treinar. Onde treinar? Não importa, juro. Mesmo que seja grande a rival do nosso. Por onde é que ele vai? Não importa. Nós somos da equipa do Cédric. Não interessa. Cédric time, exato. Cédric time. Cédric time. Antes de irmos a este desafio. Antes de irmos a este desafio. Olha que os Guimarães. Diz, diz. Só lá de Guimarães. É, é. Só lá de Guimarães. Eles são ferranhos. São ferranhos. Quando se ligam ao clube. São ferranhos. Por isso, quando eu digo que sou da equipa do Cédric, eu sou da equipa do Cédric. Cascóis e Madeira. Nem que fosse a única. Mas quando for contra... Nunca foi fácil jogar lá em Guimarães. Pois. Bem na formação. Catarina. Deviam-me ter poupado a isto. Vocês sabiam que eu era suspeita, não é? Tenho aqui uma veia. Mas é bom, não é? Também aquela emoção. Aquilo que acontece. Por exemplo, a questão dos adeptos. Obviamente, aqui em Guimarães. Mas os grandes são... Ainda é uma dimensão ainda maior. Mas isso passa para vocês em campo, ou não? Passa, passa. Claro que sim. Os jogadores sabem. Temos noção disso. Eu até em júniores, não estou a brincar, em júniores era muito complicado de jogar a Guimarães porque o público... Fervoroso. O estádio era tais, sempre cheio, e era sempre muito complicado de jogar em Guimarães. Mesmo para os nossos pais, tinha uma pressão imensa para entrar no estádio. Era sempre... Eu acho que isso faz parte do futebol e acho que é algo bonito que o futebol deve manter, não é? Essas rivalidades, desde que sejam saudáveis. Exatamente. Então, e por falar em ir à bola com os teus pais, vamos aqui retornar, portanto, há alguns anos atrás. Vamos voltar ao tempo, sei lá, do Discman, da K7, quiçá. Vê lá se te lembras deste vídeo. Vê lá se te lembras aqui deste vídeo. Eres bem pequeno. Cédric Soares, ainda um miúdo, um jovem, cheio de sonhos. Cédric Soares, tenho 14 anos e, claro, gostava de ser um jogador de futebol. Admiro muito aqui o trabalho dos sénios e gostava de um dia chegar a esse plano. Sim, costumo jogar mais a médio e centro, mas, claro, temos que saber jogar em todas as posições, como já referi há pouco. Mas, claro, prefiro jogar a médio e centro, pois sinto-me mais confiante. Para jogar futebol é preciso saber ler o jogo, preciso ter cabeça, ver as jogadas. Não é assim tão fácil com algumas pessoas frente. Já nesta altura, havia aqui algum cuidado com o Luke? É verdade, é verdade. Com o cabelo. Isto agora vai parecer meio perguntinha, alta definição, mas, do Cédric que vimos no vídeo, o que é que tem o Cédric de hoje em dia? Daquele miúdo, o que é que ainda tens daquele miúdo? Tudo. Eu acho que é a grande base, não é? Aliás, eu já falava muito, como se nota aí no vídeo, eu tinha a mania de argumentar logo as coisas todas, mas tudo, porque a ideia está lá, não é? Eu, se me fizeres a mesma pergunta, acho que dou umas respostas muito parecidas. Por isso, acho que é essencial teres as bases certas, o Sporting deu-me isso, a minha família deu-me isso, acho que foi, de facto, muito importante na minha carreira, na minha educação, e o que me fez também chegar a este patamar na vida profissional. Tive sempre esse apoio, graças a Deus, e consegui atingir este nível. Nunca puseste em causa, ou seja, sempre foste focado que o jogador de futebol era a vida que tu querias seguir, ou seja, nunca houve ali um momento em que tu pensaste, bem, se calhar eu vou terminar os estudos, ou continuar na escola, em vez de seguir a vida futebolística, nunca tiveste esse momento? O meu irmão se calhar teve, sabes, Rui, nós tivemos a mesma educação e as mesmas bases, e o meu irmão houve um momento que duvidou se devia continuar a jogar futebol e parou, e por isso é que ele depois não foi sénia, porque ele tem tanta qualidade como eu ou mais. Mas eu não, eu nunca duvidei, eu nunca quis outra coisa, sempre foi o meu grande objetivo, fiz disso o foco principal, sempre, em todos os escalões, em todos os treinos, eu tinha que ser sempre titular, se não fosse titular era um filme logo, só me lembro de um jogo de ter ido para o banco, na formação, não me lembro quase nenhum jogo de ter ido para o banco, se não o Mundial é abaixo, mas pronto, ao fim e ao cabo fiz, fiz assim a minha carreira sempre muito, muito focada, sempre sobre o que é que queria, e por isso é que também consegui chegar a este nível. Ora, muito bem. Nós agora sabes o que é que queremos, Catarina? Eu propunho acabar este episódio a falar alemão, é uma sugestão, mas eu tinha aqui outra coisa, eu tinha aqui outra coisa. Eu tenho medo. Não, não tenhas, são notícias muito simples, vamos aqui jogar um verdadeiro ou falso com o Cédrico, ok? Gostei. Tenho aqui três notícias, Cédrico, tens de dizer que notícia é que é, se a notícia é verdadeira ou se é falsa, está bem? Ok. É muito simples, então bora lá, a primeira notícia que nós vimos, Octavian Sovre, árbitro assistente, dirigiu-se a Erling Haaland no final do Manchester City Dortmund para que este lhe autografasse os cartões, esta notícia é verdadeira ou falsa? O que é que eu acho ou o que é que eu sei? Não, o que é que tu achas? Se esta notícia é verdadeira. Não faz ideia? Eu acho que é verdade. É verdade, sim senhora. Isto está fanáticos em todo lado. E está fanáticos em todo lado. O desporto. Como é que é possível? O que é que é possível? O que é que é bom? 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 1-0, Cédrico a ganhar. Vai ganhar todas, vai acertar em todas. Esta não sei se acerta. Portanto, esta notícia vi num site daqueles lifestyle e não sei o quê. Venha descobrir o novo óbito de Cédrico Soares, jogar ao peão com Cristiano Ronaldo. Esta é verdadeira ou falsa? Falsa. Tu começas logo a dizer tudo. Porque agora estou a imaginar o cenário. Encontrar o Cédrico e o Ronaldo a chegar e os dois ao peão no meio do peão. Eu jogava ao peão. Eu jogava ao peão. Estou desse tempo, ó Rui. Tu também. Eu também a jogar ao peão e casas na árvore e não sei o quê. E andar de biciclete. Me vemos. Tirei-me daqui. Se agora estava a imaginar o cenário. Bom, vamos à última notícia. Pierre Emery Cabo Mayang, aflito, abandonou o Real Vado para ir à casa de banho quando faltavam 5 minutos para o final do jogo entre o Arsenal e o Brighton. Isto é verdade ou mentira? Em que ano? Olha, não tenho aqui o ano, mas eu acho que é há dois anos. Sério, pensa bem. Só falta uma para te ganhares 3-0. E é tudo teu. Pensa bem. Eu não quero errar. Eu esqueci-me de apontar aqui o ano, mas eu acho que foi há dois anos. É verdadeiro ou falso? Tem, não é, não é. Se foi durante o jogo, eu já ouvi qualquer coisa, mas eu acho que não foi durante o jogo. Mas é, pronto, verdade. Pois e senhora. Pois e senhora. Muito bem. 3-0. E sabes o que é que o treinador disse? A resposta do treinador é épica a isto. No final, ele vai lá à conferência de imprensa, está lá à conversa com o jornalista, não sei o que mais, começam a falar sobre o episódio e ele diz, quando tens de ir, tens de ir. Tenho de contigo. É verdade. Necessidade básica de vida. Mas exatamente, é quase como beber água. Mas é complicado. Quando tens de beber água, tens de beber. Quando tens de ir, tens de ir. Cédric, já acabou. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi muito bom. Olha, gostámos muito. Um beijinho para casa, um beijinho à Filipa e à vossa filhota também à cena. Obrigado. Ela está aqui. Está aí. Chama-la lá, chama-la. Não estávamos a ouvir. Sem vergonha nenhuma. Ela está de pijama, diz que está com vergonha. Está com vergonha. Nós gostávamos de um bom pijama. Não gostávamos. Estou-se a ver os colhinhos e não sei o que, as orelhas a saírem. Não, acho que o pijama da Filipa é sexy. Ah, bem horror, Filipa. Claro, conhecendo como a conheço, claro. Filipa Brandão, como estás? Tudo bem? Então, filhinho, estás bem. Estou bem. Olha, só para vos mandar um beijinho e à vossa filhota também. Isto só para contextualizar as pessoas que estão a ver este episódio. Eu ouvei alguns anos que o privei muitas vezes com o Cédric e com a Filipa. E, portanto, conheço-os já de outros carnavais. E, portanto, é só para vos mandar lua. Agora se faz aparecer o Rob no episódio, não sei se estás a perceber. Não faz mal. Nem parecia. Olha, se não dissesses nada, não parecia Rob. Pois é. É tão sofisticado, não é? Nem parecia o Rob. É muito bonito. Meninos, muito obrigado. Um grande beijinho. Beijinho. Um abraço e boa sorte. Adeus. Obrigada. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, 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 tchau. Quanto a vocês que estão desse lado... Estou aí. Sabes que não se deve apontar. Mas, pronto, enfim. Eu estou aqui só para estas dicas. Aprenda com os mais novos. Estão pequenina e já sabe tanto. Mas já sabem que podem acompanhar todos os episódios do Sport Beleza no site e na app da Sport TV ou então no YouTube do Maluco Beleza. Nós cá estaremos num próximo episódio sem Catarina Moreira, mas com Filipe Galrão. Está bom? Isso mesmo. Adeus. Um beijinho, um abraço. Tchau, tchau. Até para a semana.